Música Fala pessoal, você está assistindo ao canal Cultura Metal e o meu nome é José Antunes Júnior E o roteiro vocês já sabem, se inscrevam no canal, curtam os vídeos, comente a vontade Nos siga no Instagram, bem como em nossa página oficial do Facebook E o tema de hoje seria alguns lojistas inescrupulosos Mas eu vou explicar para você Então, sem mais delongas, é o seguinte Todo mundo sabe que quem vende CDs e DVDs, os lojistas que vendem mídia física Não estão nessa única e simplesmente pelo amor à música Obviamente eles trabalham com uma margem de lucro A margem de lucro é aquele dinheiro a mais cobrado pela venda dos CDs Você tira o valor real do CD, coloca a margem de lucro do lojista E com isso ele paga as suas contas, os seus boletos, enfim É essa parte monetária que ele precisa para a venda dos seus produtos Ocorre que quando essa margem de lucro é exorbitante, é estratosférica Isso causa um desajuste comercial e é nesse ponto que eu quero chegar com vocês Vou dar um exemplo tosco a respeito do tema Quando o nosso querido maestro André Matos faleceu No dia seguinte após o seu falecimento Se você entrasse no mercado livre atrás dos CDs do André Matos Sejam da sua carreira solo como do Angra Você iria ficar horrorizado porque vários lojistas estavam cobrando R$ 1.500 Pelo CD do Angra, Angels Cry, que tem a participação do André Matos Ou seja, aproveitaram este momento e colocaram um preço exorbitante Para ganhar em cima do triste falecimento do André Matos Essa atitude é reprovável Mas isso não ocorre só no metal Por exemplo, no Facebook eu faço parte de vários grupos de leilão e de venda Do qual não se vende apenas CDs de rock Mas se vende CDs de blues CDs de sertanejo Enfim, todos os estilos de música Quando a dupla Sandy e Júnior retornou ativo realizando alguns shows Pasmem os senhores, o valor do CD da Sandy e Júnior chegou a ser R$ 400, R$ 500 Então é essa atitude desprezível que eu venho condenar aqui nesse vídeo Obviamente o lojista tem que ter a sua margem de lucro Mas desde que ela esteja compatível com o valor de mercado Um outro fato interessante Vamos dizer que o consumidor, após o falecimento do André Matos Foi no mercado livre e comprou o CD por R$ 1.000, R$ 1.500, digamos assim Tempos depois, o CD do Angra, Angels Cry, foi vendido Numa edição maravilhosa e super caprichada Por R$ 40,00 Então você que acompanha o canal e que é colecionador como eu Tem que estar atento para não fomentar esse tipo de vendedor Que se aproveita de situações para lucrar de forma excessiva Um outro dado curioso e que eu venho recebendo vários comentários a respeito É sobre alguns lojistas que não tratam bem o consumidor que adentra a sua loja Bom, o que eu tenho a dizer sobre isso? Isso é muito lamentável Por quê? O lojista quer vender o seu produto Você que entra em determinada loja quer consumir, quer comprar aquele produto Então, o ideal, o esperado de qualquer lojista É que trate você com urbanidade Apresentando os CDs que ele possui na sua loja Tirando dúvidas, enfim Esclarecendo e criando um vínculo com você Se o cara assim não o faz Ele deve ser descartado Você me entende? Ora, você vai entrar numa loja e você quer ser bem tratado Eu já ouvi alguns lojistas alegar o seguinte Ah, eu não suporto perguntas burras realizadas pelo público de rock Meu amigo, se você não suporta, se você não tem paciência Então você está no ramo comercial errado Porque é sua obrigação tratar bem o consumidor Se eu tivesse uma loja e alguém fizesse alguma pergunta Que fosse cretina, que não tivesse, que fosse absurda O meu papel como lojista é doutrinar o consumidor Explicando, olha, essa banda, o nome dela é esse A formação é essa, a sonoridade dela é essa Por quê? Primeiro, porque eu vou estar cativando o consumidor Segundo, que eu vou estar atraindo um consumidor futuro para os meus produtos Infelizmente, nem todos os lojistas pensam dessa forma O que é muito lamentável Antigamente, você entrava numa loja para comprar Você fazia amizade com o vendedor E eu posso citar vários lojistas e vendedores Do qual eu não tenho apenas uma relação comercial Mas eu tenho uma relação pessoal Por exemplo, o Marco Aurélio Às vezes eu converso com ele Um dos caras que eu compro mídia física Ele me fala, cara, essa banda você vai gostar Essa banda você não vai gostar Da mesma forma com o Alexandre dos Anjos Da Anjos Music Da mesma forma com o Fernando Baranoff Enfim, o Denis Pedro Zuliano Também troco muita ideia com ele Então isso é bastante interessante Porque você cria um vínculo de amizade E o cara sabe exatamente o que você quer comprar Agora, se tem lojista que não realiza Essa urbanidade com você é simples Não pise nunca mais na loja desse cara E sabe por quê? Hoje em dia, com a internet Você consegue obter bandas, CDs e DVDs De todas as bandas que você curte Você consegue comprar no site oficial das gravadoras Tais como a Metal Blade Records A Centuria Media Records A Frontiers Records Você consegue comprar diretamente da gravadora ou CD E eu vou te falar Às vezes você comprando a gravadora Sai mais barato do que você comprar do lojista Ah, mas eu não tenho um cartão internacional Para fazer esse tipo de compra Mas várias lojas na internet Fazem esse intercâmbio para você Eu citaria, por exemplo, a cdpoint.com.br Que você consegue importar CDs das inúmeras gravadoras Enfim, cara, não se sacrifique Não tenha dor de cabeça Com um lojista que não sabe vender o seu produto Não faça isso Não fomente esse tipo de lojista Eu posso citar aqui inúmeros grandes lojistas Do qual eu tenho uma relação comercial e pessoal O Pepinho Macia, da Iron Fist Rockwear O Newton Rezende, lá de Curitiba, da Let's Rock O Denis Pedro Zuliano, da Classic Rock Classic Metal, aliás Classic Rock não, Classic Metal Enfim, então hoje, cara Se você entrou na loja e não foi bem tratado Não pise nunca mais nessa loja Porque, acima de tudo O que esse vendedor tem que ter Para com o consumidor Chama-se educação E a educação, hoje em dia, em nosso país Está muito ausente Bom, pessoal, isso foi só um desabafo Explicando para vocês algumas situações De preços lamentáveis Cobrados pelos lojistas Existem bons lojistas E existem péssimos lojistas Dê atenção aos bons lojistas Tenho certeza que você já passou por isso Que eu estou argumentando agora Então, deixe aqui nos comentários E vamos trocar uma ideia a respeito E jamais se esqueça Este é um canal de metal Para fãs de metal Valeu E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri